Fala pessoal, Eric aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças na Damo, né? Quer dizer, possíveis mudanças... possíveis não, teve mudança, beleza? Então, deixa o seu like nesse vídeo aqui, se inscreve aqui no canal do Mais Esportes também. E a grande questão que ficou é qual será o futuro do Nuguri. Então vamos falar um pouquinho disso nesse vídeo, né? Pra quem não sabe, hoje, dia 27 de novembro, nessa madrugada aí, como na Coreia a gente tem o horário inverso, geralmente os anúncios dos times coreanos acabam acontecendo durante a nossa madrugada. Então você que é muito fã aí, entre meia-noite e meio-dia, geralmente é o horário que mais tem anúncios. Principalmente entre meia-noite e seis da manhã. Literalmente a nossa madrugada, a noite aqui. E durante essa madrugada, se mais preciso aqui, né? Como podemos ver na matéria do Mais Esportes, às duas da manhã, a Damongame anunciou a chegada do Chase e também, galera, a chegada do Khan. Então, o top laner Khan, que já foi campeão da LCK pela Longzoo, né? Quem não se lembra dele. O Khan também ganhou pela Kingzone ainda em 2018, se eu não me engano. Chegou naquela final da MSI, jogou pela SKT no ano passado, naquele super time da SKT, que tinha o Khan, Clid e tudo mais. O Khan estava na FPX durante todo o ano de 2020 e jogará o próximo ano pela Damongame, beleza? Essa chegada no Khan e sabendo que o Nuguri estava free agent, deixou ainda mais claro para todos nós que o Nuguri não vai jogar na Damong, beleza? E isso abre muitas possibilidades para a gente imaginar qual será esse futuro dele, né? Mas primeiro, vamos dar uma pausa e vamos pensar um pouquinho sobre essa chegada aí do Khan, né? Olha só, Khan é quem vai trazer mais habilidade ao time baseado em sua experiência como jogador profissional nos últimos oito anos e Chase mostrou um potencial infinito vencendo a última Challenges Korea na segunda divisão da LCK este ano. Fique atento nas próximas contratações do Damongame, então tem mais coisa vindo aí. Deem boas-vindos aos novos membros da família. Essa daí que foi a mensagem da Damong, beleza? O Khan está no cenário desde 2013, então ele já passou por diversos times. Recentemente ele teve essa passagem no FPX, onde ele não se deu tão bem assim. A FPX nem conseguiu a classificação para o Mundial. A gente via que a FPX jogando com o Jing-Gun, que era um top laner completamente... estilo completamente diferente do Khan, se dava muito melhor. Então a FPX com o Jing-Gun jogava melhor do que com o Khan. Isso acarretou em muitas críticas para cima do Khan durante muito tempo. Muita gente estava até animado para ver como seria essa FPX com o Khan. Não teria nada a perder e tudo mais, mas o time não se encaixou tão bem assim. A FPX, inclusive, insistiu muito no Khan. Provavelmente também investiu bastante para ter um jogador do nível do Khan ali. E agora o Khan entra na Damongame. Se você comparar o estilo de jogo que a Damongame sempre apresentou de jogar bastante ele orientado para a top lane. Jogar bastante campando e ajudando o seu top lane com o máximo de recursos possíveis. É muito de boa de você imaginar o Khan se dando bem ali com eles, na minha opinião. Então eu acho que assim, obviamente, não tem como a gente comparar. O Nuguri é um cara que está em altíssima fase. Foi o melhor top laner do mundo. Indistico... Indistico... Nossa, Deus. Não dá nem para discutir isso. Não consegui falar a palavra. Foi mal. Não dá nem para discutir sobre isso. O Nuguri foi o melhor. Você sabe a palavra que eu estou falando. Indistico... Nossa. Meu Deus do céu, gente. Eu perdi a palavra aqui, então digita aí no comentário do YouTube. Você que sabe o que eu estou falando. Beleza? Então, o Nuguri foi o melhor top lane de 2020. O segundo melhor provavelmente foi o Bin, na minha opinião. Tem vários outros jogadores incríveis. O Khan está muito longe de ser comparado ao Nuguri nesse momento. Não dá para achar que a Damong vai ficar melhor do que era com o Nuguri. Mas eu acho que eles modificaram bem. Pegaram um jogador com um estilo de jogo parecido. Eu acho que o Nuguri se demonstrou ser um jogador muito mais inteligente do que o Khan foi em toda a sua carreira durante esse Mundial. A gente viu que o Nuguri ia pouco. O Nuguri conseguia jogar com tanques muito bem e impactava muito no jogo jogando com tanques também. Então, na minha opinião, o Nuguri foi um jogador muito mais completo. Foi um dos jogadores mais completos, inclusive, que eu já vi jogar recentemente. Se você comparar o Nuguri de 2019 com o Nuguri de 2020, o cara evoluiu muito. Então, realmente, foi muito insano toda essa evolução dele. Então, sim. Mas, na minha opinião, o Khan foi uma boa contratação. Beleza? Acho que a Damong mandou bem ali, né? E aí, tinha vários rumores de ir do Nuguri. Um dos rumores, pessoal, era do Nuguri indo para T1. Exatamente. O Nuguri poderia ir para a T1. Tinha muito esses rumores aí. A T1 já tem ali Faker e o Closer, Guiamas, Ted, Efraich e o Queria. A T1 construindo uma line-up muito forte com muitos jogadores bons, né? Tem o Kuz. Não sabendo se o Kuz vai continuar ou não. Eles não falaram muito ainda se vai ter outro jungler. Tem o Welling também. Tem vários jogadores. O Kena. Tem muito jogador bom. Então, tinha esse rumor aí que a T1 estava disposta a pagar uma grana absurda pelo Nuguri, beleza? O rumor vindo da comunidade coreana, muita gente falando isso lá, os coreanos falando bastante nas redes sociais, etc. E a gente ia ter o Nuguri indo para a T1 e tudo mais. Acabou que, aparentemente, eles não assinaram com o Nuguri. Por que a gente sabe disso? Hoje, a T1 também fez uma série de anúncios. Eu vou passar rápido aqui para vocês verem. Primeiramente, o Closer continuou no time. Ele reassinou ali um contrato de 2 mais 1. Eu acredito que esse mais 1 significa que tem cláusulas onde a T1 tem prioridade para reassinar com ele daqui a 2 anos, beleza? O Kena também estendeu seu contrato por mais um ano ali com a T1, beleza? Vai estar jogando em 2022 com eles. E o Zeus foi promovido. A partir do momento que você tem um cara muito bom, igual o Kena, que foi um dos melhores jogadores da T1 durante todo o ano de 2021. E você promove um outro cara ali e você sabe que não vai ter um Nuguri ali então, né? O Zeus, que era um cara que estava no Academy, agora vai ser um top laner que vai disputar essa vaga com o Kena, beleza? Muita gente fala muito do Zeus também, que é muito promissor. E o Roach, que era o outro top laner que estava ali disputando vaga com o Kena, mas perdeu essa disputa rapidinha. Foi para a reserva. Reserva não, para o Academy, né? Agora que tem um modelo de franquia. Então ele vai acabar jogando esse Academy. Então, assim, inclusive, né galera, o Kena ganhou, né? O Kena acabou ganhando ali a votação do All Stars da Coreia, né? Detalhe aí para vocês, beleza? Mas assim, então com a T1 anunciando que eles renovaram com o Kena, anunciando essa subida, né? Essa promoção que eles deram para o Zeus, fica bem óbvio que o Nuguri não vai para lá. Será que o Nuguri vai para outro time da Coreia, né? Não é o que parece. Aparentemente, né? Saiu o Naver, né? O site sul-coreano, né? Na parte de notícias deles lá, né? Eles tinham soltado que o Nuguri estava para assinar com um time da China, né? Que os times coreanos estavam entrando em contato. E a resposta do Nuguri foi, eu vou para a China. Então o Nuguri vai para um time da LPL. Qual será esse time da LPL? Eu quero só dar um recadinho bem rápido. Antes, pessoal, está rolando Black Friday agora. Eu queria indicar a vocês baixarem esse plugin de descontos aqui do Mais Esportes. Vou falar bem rápido, tá? Descontos.com.br Vai estar o link aqui na descrição. Quando você for comprar, ele testa cupons naquela loja para você. Ele compara, né? Deixa eu levar o meu biciclete para cima. Ele compara o preço que você está pagando na loja com outras lojas. Você pode botar um aviso. E você também consegue ver o histórico do preço desse produto para você ver se você não está pagando o famoso metade do dobro e está caindo a Black Friday, beleza? Então dá uma olhada aí. Está bem da hora mesmo. Descontos.maisesportes.com.br Bora voltar a falar então do Nuguri. Né, galera? Se o Nuguri vai sair e vai para a China, para onde ele vai? Existem vários rumores agora. A TES Top Sports aparentemente está querendo vender o 369. Se eles querem vender o 369, que é um baiter no Top Lane, tem alguém melhor para chegar ali. Seria o Nuguri, né? Então o time poderia ficar com Nuguri, na Jungle teria o Karsa, Mid, Knight e ali na Bot Lane com o Jack Love e mais um suporte. Não sabemos se o Yuyan já ficaria, né? Sendo que ele foi o jogador mais criticado ali do time. Beleza? Então é uma das possibilidades. A FPX também tem muitos rumores ali envolvendo o Nuguri lá. A gente já tem o Duimbi no Mid como sul-coreano. Então entraria... O Duimbi inclusive não conta mais como import, tá? Na FPX. Então entrariam no Guri no Top. Tem rumores também do SOFM indo para lá. Aí eu já não faço muita ideia o quão verídico é esse rumor. E é o Bot Lane também podendo mudar, né? Não sabemos se o LWX vai continuar, se o Hope da EDG vai para lá. Muita coisa está rolando já. Muita muvuca falando, muita gente falando, né? Inclusive esse do Hope da EDG indo para lá é mais assim. A galera achando que é uma transação que faz sentido, já que o LWX não está jogando O LWX não está jogando bem já há muito tempo nesse ano. Está meio estranho ali o gameplay dele. Então assim, a FPX talvez poderia estar trazendo esse Nuguri. Encaixaria muito bem também. Ou tem vários outros times, né? A gente tem, a gente tem às vezes a própria BLG que tem o Coach King lá, sei lá. Tem vários outros times da China que tem muita grana. Então às vezes o Nuguri pode ir para um time que não seja tão bom, mas vai ser um time que vai pagar ele muito bem. E aí sai um rumor também, né? Falando que ele vai ganhar cerca de 3 milhões de dólares por ano. Então o Nuguri vai estar indo para ganhar um salário multimilionário lá na China, né? 3 milhões de dólares por ano dá 15 milhões de reais por ano aí para o cara, né? Isso dá mais de um milhão de reais por mês para o menino Nuguri. Teve o Rapid Star, ex-jogador coreano e tudo mais, trabalha como treinador também. Ele comentou que as ofertas da China são sempre mais atrativas que a da LCS também. Porque a China, elas cobrem os impostos. Então se a oferta é 3 milhões, né? 3 milhões de dólares de salário, é isso tirando os impostos. Então tipo assim, os caras vão pagar seus impostos e ainda te dar... Sobrou 3 milhões na conta. Não é igual lá nos Estados Unidos e tal, que ainda vai ter os impostos abatendo e tudo mais, beleza? Então só para vocês terem uma noção. E aí é isso, né galera? São vários times chineses que podem estar dando esse bid no Nuguri. Não faço ideia quem é que vai levar. Qual time chinês você gostaria? Eu, sendo sincero, eu gostaria de ter um FPX no Nuguri ali talvez, né? Seria interessante e quem sabe a gente não pode ver o Dwayne Bid disputando o topo aí de novo. Já que esse ano não foi o melhor para ele, né? Então é isso, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Lembra de baixar o plugin de descontos aí. descontos.maisesportes.com.br Primeiro link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Se inscreva no canal aqui. Amanhã tem mais vídeo falando sobre janelas de transferências do Brasil, beleza? Tem muita coisa rolando aí. Então ativa o sininho para você não perder esses vídeos também. E eu indico vocês assistirem. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Eu indico vocês virem aqui no canal do Mais Esportes e assistirem esse vídeo aqui. Os Segredos do Dopa, beleza? Eu vou estar indicando ele aqui no final. Cara, esses foram os melhores conteúdos que eu já fiz. Sério. Eu aprendi muito fazendo isso, lendo a tradução de tudo que o Dopa ensinou na live dele. Então eu fiz esse vídeo com muito carinho. Eu gostaria muito que vocês assistissem, beleza? Os Segredos do Dopa. Vou estar indicando para vocês assistirem esse vídeo aqui também. Um grande abraço. Valeu e falou. Um grande abraço. Tchau, tchau.